Não sei se ele tá aí, xinga ele, vai, Paulo. Ô, tô aqui, tô aqui com o negócio. Ah, com o meu dinheiro. Não, tô com o negócio aqui. Sabe o quê? Com o pau pra torar na sua bunda, seu pau na beira. Vai tomar no meio do seu rabo, seu desgraçado. Aí, gostaram, gente? Até amanhã. Dois de dente. Opa, até amanhã. Um abraço, gente, um abraço. Abraço, Paulo. Tchau, tchau. É o Paulo Raiz.